Sobrado Velho Entusiasmado, resolve aos seres danseiros E junto ao grande museu, construiu-te, ó Sobradão E à noite a lua, esbanjando fantasia Descuidada ela tecia, rendas brancas pelo chão E à noite a lua, esbanjando fantasia Descuidada ela tecia, rendas brancas pelo chão Meu Sobradão Velho amigo da infância, meu abrigo na estância Engarupado na coxilha Velha querência, de marcas de extradições Vem do tempo das missões, essas marcas de guerrilha Ainda ouço alguém cumprindo o seu padário Num estouro solitário, do Trabuco parropilha Ainda ouço alguém cumprindo o seu padário Num estouro solitário, do Trabuco parropilha Neste rincão, o ombrião do meu charrua Nessa luta fria e crua, contra os gringos Belém Meu Sobradão, conta toda a minha saga Fomeadeira, lança e adota Defendeu a nossa lei Sou um herói, que nos pampas virou lenta E só consegui a prenda, que na vida tanto amei Sou um herói, que nos pampas virou lenta E só consegui a prenda, que na vida tanto amei O que nada tanto amei Fomeadeira, que nos pampas virou lenta E só consegui a prenda, que nos pampas virou lenta E sei lá, porque nos pampas virou lenta E só consegui a prenda, que nos pampas virou lenta E se perdeu, que nos pampas virou lenta Obrigado.